Doc News, número 1 Presidente, posso te fazer uma pergunta sobre um dos seus ministros? Eu quero que o senhor me responda assim, do fundo do seu coração. Eu tive muitos ministros, né? Não, esse é um que o senhor sabe o nome. Ah, é? É, esse é um que o senhor sabe, até sabe quem é ele, até sabe quem é, que é o Meirelles. O Meirelão, sim. O senhor já viu o Meirelles de short? A gente jogava o futebol do ministro, da parte mais alta do executivo do Planalto. O Meirelles jogou duas vezes. Eu me lembro de ter visto ele de short, mas parecia que ele estava usando duas mandiocas descascadas no lugar das canelas. Entendi. Ele já contou alguma vez alguma piada? O Meirelles, ele gosta muito de piadas em português. Ah, é? Ele é gente como a gente. Entendi. Porque, olha, ele está lançando uns vídeos. É. Olha, não sei mais o que pensar. Cada dia vem um. Não sei mais o que pensar, presidente. De verdade. Por quê? Ele não está bem. Ele não está bem. Ou ele não está bem. Você está podendo conhecer o verdadeiro Meirelles. Olha, eu vou pôr o vídeo e o senhor me fala se é isso mesmo. Na tela. O Brasil pode crescer. O Brasil pode crescer. O Brasil pode crescer. O Brasil pode crescer. O quê? O que eu faço? Eu estou sem palavras. O Brasil pode crescer. Isso é oficial? É. Foi ele que fez. Agora eu acho que ele passou um pouco do ponto. É. Até no meu conceito chegou a ser um pouco exagerado. jogado a seus pés eu, desculpe eu não sei assim, que voto que ele tá buscando aí ele deve estar procurando um público muito específico bom, mas enfim eu já entendi que é pra chamar o Meirelles com esses vídeos eu não tô entendendo chamar pra fazer o que exatamente ele topa qualquer parada é, tô ficando até com medo e agora quero falar pro senhor que tem um top news extra número zero, põe número um de novo